Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like. Essas coisinhas que vocês já sabem que tem que estar fazendo. Chegou o dia da mudança e eu vou tentar gravar o máximo pra vocês. As coisas já estão tudo arrumadas, né? Eu gravei arrumando algumas coisas, eu vou mostrar também. Eu gravei, né, como eu já disse, arrumando algumas coisas. E vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês primeiro organizando algumas coisas. E como que tá as coisas, vou mostrar também no carro, tirando essas coisas. Vou tentar mostrar o máximo possível, tá, gente? Vou virar a câmera pra começar a mostrar pra vocês agora. As coisas que estão no banheiro, pra não ir assim, né? Que tá coberto, ó, de lençol. Eu vou tá colocando tudo nessa caixa. Esse lençol, ó, eu coloquei ele assim. Pra botar a subertura e, né, as coisas. Assim, ó, eu coloquei esse trocador, o lado de plástico. Ele tem dois lados, né? O lado de pano e o lado de plástico. O lado de plástico pra cima. Porque se pega alguma poeira, né? Então, tá no de plástico. E, quando chega lá, né, esse lençol aqui, ó, vou lavar, né? Aí agora eu vou fechar aqui pra lacrar. Fiz assim, ó, pra... Agora eu só vou lacrar com durex. Eu vou colocar logo as outras coisas, ó, aqui dentro dessa caixa, pra depois eu lacrar as duas. Coloquei um lençol também. Aí esse lençol, quando chegar, né, vai lavar. Agora eu vou colocar as coisas tudo aqui dentro. Já coloquei as coisinhas, né? Ó. Aí fiz assim com o lençol. Agora eu vou fechar. Do mesmo jeito que eu fechei a de lá. Agora eu vou tá lacrando as duas caixas com durex. Lacrei assim, ó. Primeiro eu fiz assim. E depois assim. Fiz a mesma coisa com a outra caixa. Coloquei o nome Coelhos e Cobertura. Isso é só pra mim saber mesmo. Mas aqui tem fralda, tem várias coisas. Mas depois eu vou tá escrevendo bem grande com a canetinha, né? De Indrocô. Eu tava escrevendo... Vou tá escrevendo bem grande. Só que os meus... Minhas canetinhas estão tudo lá na casa de minha mãe. Aí eu vou pegar pra... Pra mim... Escrever tudo aqui. Eu só pus pra mim não se perder mesmo. E colocar tudo em ordem as caixas. Gente, ficou assim. Ficou bem apertada. Mas cobi bastante roupa aqui. Também tem bolsa na... Tem roupa na bolsa dele. Essa caixa, ó. Ela é grande. De altura também, ó. Daí o que eu vou fazer? Vou cobrir com esse pano aqui. Com esse coelho. Aí eu já encobri com o coelho. Com esse sensual aqui que ficou sobrando, ó. Que eu forrei a caixa. Que essas roupas aqui estão todas as limpas. E assadas. Tá? Ó. Vou fazer assim. Pra... Na hora de lacrar, né? Aí eu vou fechar aqui a caixa. E vou lacrar com durex. Já embalei todinha, ó. Essa aqui eu coloquei bastante durex pra não soltar. Tá? Coloquei assim, ó. Fiz vários assim. E... Assim. Tem uma aqui no meio também. Esses coelhos vão ser pra lavar. Tava cobrindo a roupa aqui dentro da gaveta. E, gente... É... A primeira gaveta não coube ali, né? Já era esse esperar. Que essas toquinhas, essas coisas... Isso aqui eu vou colocar em outro lugar. Isso aqui eu vou guardar junto com as coisas de higiene dele. Enfim. Vou procurar um lugar pra guardar essas coisas aqui. Nessa bolsa aqui, gente... Tem as coisinhas de higiene dele. Tá assim, ó. Ele não tem muita coisa, não. Só tem o básico mesmo. Depois eu vou gravar um vídeo de... De... Como é que fala, gente? De... Chavó de higiene que ele tem. Vou tentar arrumar aqui... Esse sabonete aqui, ó. Que tava na gaveta. Porque, né? Tem que caber tudo aqui. Aqui a chupeta. Vou botar aqui. Olha, gente. Aqui eu coloquei a chupeta dele. Isso aqui, ó. Eu vou passar uma água novamente. Não tá sujo. Mas eu vou passar água porque tava na gaveta e cobri na zupa do bebê. Aí, ó. Eu coloquei eles aqui. Deixa eu colocar aqui. Pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó. Aqui tá as coisinhas de higiene dele. É pouquinha coisa. Os outros cabem de ter em outra caixa. Aí, tá assim. Aí, agora eu vou colocar aqui os negócios, né? Pra fechar. Pronto. Agora eu vou tentar fechar aqui. Pronto. Eu consegui fechar ela. Só que... Vou ter que arrumar alguma coisa pra... Gente, a barriguinha. Gente, a minha energia piorou. Ó. Gente, olha essa cuequinha. Seu da fofó. Aí, gente. Essas coisas meinhas. Sapatinho. Essas coisas aqui. Vou ter que arrumar em outro lugar pra colocar. Esse aqui é um absorvente de seio. Enfim. Essas coisas eu vou ter que arrumar em outro lugar pra mim que tá colocando. Eu tenho essa bolsinha aqui. Era onde eu colocava essa meinha dele. Essas coisinhas dele. Aí, eu forrei com um coelho. Pra não pegar poeira nem nada. E vou tá colocando aqui. Já coloquei todo o sapatinho assim, ó. Molinho. Que ele vai usar logo no começo. Aliás, esse é lindo, né, gente? É... Esse daqui, ó. Foi uma tia minha que me deu. É... Vou cobrir assim, ó. Vou tentar fechar. Pronto. Eu consegui fechar. Aí, eu encobri com coelho, né? Como eu já falei. E fechei. Então, aqui só é meia. Sapatinho e luvinha. Aqui são as coisas que eu já mostrei pra vocês. E aqui na gaveta só restou isso aqui. Que eu vou levar também. Que é pra mim tá colocando as coisas. E vocês vão ver. Isso aqui. Que depois eu vou arrumar em outro lugar. Na segunda gaveta, nada. Na terceira, nada. Na quarta, nada. E na porta, nada. Porém, isso. E aí, tá ficando assim. Então, gente. Já, ó. Já tá tudo encaixotado. De caixa. Só tem essas. E tem três caixas lá no quarto. Que eu vou mostrar pra vocês. Com umas caixas bem grandes. Eu vou falar aqui o que é. Essa é panela. Aqui é coisa de vidro. Aqui é coisa de vidro também. Aqui, gente. Eu não sei dizer pra vocês o que é. Eu não lembro. Eu acho que é linçol, coxina. É algumas coisas assim. Essa daqui. Coisa de quebrar. Coisa do bebê. Coisa do bebê. Coisa do bebê. Coisa do bebê. Não, deixa eu ver. Pera aí. É. Do bebê também. Essa aqui é a panela. Panela. Aqui é as coxinas em uma coberta. Aqui é linçol. Aqui, ó. Item do bebê. Do bebê. Do bebê. Do bebê. Do bebê. E aquela caixa lá embaixo. Também do bebê. Essas coisas aqui é do bebê. Do bebê. O carrinho. Aqui já é mala. Com minhas roupas. Tem umas roupas de ronada aqui também. Lá também tem roupa minha. Não sei o que essa roupa tá fazendo aqui. Aqui tá o bebê. Ele tá desmontado, né? Pra chegar intacto lá. Porque o bebê é mais fácil de montar e desmontar, né? Aí, ó. Aqui tá o guarda-roupa. Eu não desmontei ele. Porque ele é um guarda-roupa, minha gente. Complicadinho de montar, sabe? Daí eu deixei montado mesmo. Porque ele é pequeno. Eu não vou ocupar tanto espaço no carro. Eu só fiz tirar as portas. E o quarto. Tá assim. Tá uma bagunça. A cama já virou. Fica mais fácil. A cômoda não desmontamos. Por ela ser nova. A gente ficou com muito medo de desmontar. E a gente não conseguir montar novamente e tudo mais. A gente vai levar assim mesmo, tá? Aí, essas bolsas aqui eu vou levar. Aquela sacola. Só aquela garrafa de vidro ali, ó. Que eu vou levar. Essa mesinha eu vou levar. Ali a sacola plástica também eu vou levar. Os de garrafa de água. Ó, de plástico eu não vou levar, não. Isso aqui é coberta, travesseira, essas coisas. O quarto tá assim. O armário também não desmontamos. Achamos melhor levar ele montado. Marramos a porta pra não ficar batendo. Vou tá amarrando as de lá também. E tiramos as gavetas. E esse quarto aqui, ó. É... Não tem segredo, né, gente? Só tem aquela caixa ali. Que era a caixa da cadeira. Então, aquela caixa ali tá com as coisas tudo. De Ronaldo. Ele só não colocou aquela tela, porque ele usa duas telas no computador. Ele só não colocou aquela. Eu acho que não coube. Ele vai levar na mão. Ah, essa caixa aqui, ó. Essa caixa grande. É de roupa do bebê também. A de baixo são todos de sapato, meio de Ronaldo. Essas gavetas são do armário. Essa mala é com coisa de Ronaldo. O centro de roupa tá sem nada. As roupas já lavei tudo. Isso aqui é coisa de shampoo, desodorante, essas coisas. Creme, essas coisas. E esse quarto tá assim. O pátio tá assim. O espelho. Esse sofá que minha mãe me deu. Aquela bacia que é relíquia. Depois eu vou explicar pra vocês. O bujão, né, que falta encher. O fogão que minha mãe me deu. Ventilador. E a geladeira. Né, aquele tanque ali, né, a gente não vai levar, não. Aquele tanque ali é da minha sogra, tá bom, gente? Eu vou tentar gravar o máximo possível a mudança. Porque mudança, gente, quem muda sabe que é uma coisa muito chata, muito complicada, dá muita dor de cabeça pra ajeitar carro, pra fazer isso, pra fazer aquilo e tudo mais. Daí agora eu só vou esperar o carro chegar pra gente tá colocando as coisas em cima do carro. Tivemos que colocar as coisas tudo aqui na sala, ó. Porque começou a chover. E não deu pra colocar vinho e tudo no lugar. As coisas já estão quase sendo organizadas. Vou montar o beiço, tá? Ó, a sala tá assim. Meu Deus. E a cozinha. Vou mostrar pra vocês. Andando aqui no corredor, né, que vocês já conhecem. É. Onde vai ficar as coisas de ronado? Tá assim, que a gente vai colocar o tapete. Aqui ficou assim. E o fogão aqui, a geladeira, o armário. Ah, a gente tinha uma tomada, só que a gente teve que isolar, porque não teria outro lugar pra ficar o armário, né? Então, a gente teve que isolar a tomada que tinha ali. Aí, ó. Tem uma tomada ali, ó. Então tá ótimo, né? E tem outra ali que é da geladeira. E a cozinha tá... Deixa eu chegar aqui da porta pra vocês verem, ó. Tá assim. A mesa fica muito espaço aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu deixei a mesa aqui. E agora, ó. É. Vou mostrar aqui como tá a sala pra vocês, né? É, eu já mostrei, né? A sala tá assim. Eu ali, né? De barriguinha. Quase entrando no nono mês. E tô aqui na mudança. Na mudança, menina. E as coisas estão assim. Agora, gente, eu vou procurar... Tá na minha bolsa. Eu creio que tá na minha bolsa. Eu vou procurar os parafusos do berço. Né? Porque é o jeito que eu sou agoniada. Eu quero montar hoje. Eu acho que é esse mesmo, ó. Ó, esses mesmo. Aqui a chave do berço é montada com essa chave. Os parafusos. Gente, eu não montei o berço. A gente não montou o berço ainda, né? A gente vai comer agora. Ainda bem que minha mãe fez mamita. E trouxe pra gente. Porque hoje é domingo, né? Dia das mães também. Aliás, todas as mamães que me assistem, feliz dia das mães. Esse vídeo vai tá saindo. Não vai ser mais o dia das mães. Mas, feliz dia das mães. Aí, a gente... Minha mãe fez mamita. Ó, mamita. Tá assim, gente, lascada. Mas, é mamita. E a outra mamita. Aqui. A minha e a de Ronaldo, né? Porque hoje é domingo. Já tá de noite. Que a gente chegou aqui na casa, né? E não deu tempo pra fazer a compra, né? A gente vai tá fazendo a compra amanhã. E também vai tá pedindo gás amanhã. Então, não daria tempo de fazer a compra e tudo mais. Que hoje foi muita correria, gente. Vocês não tão entendendo. Tô de pé desde sete horas da manhã. E agora, né? A gente vai comer. A gente vai comer porque eu tô brocada de fome, viu? Por favor, se eu tô brocada de fome. E... A gente tem um inscritinho que tá... O bichinho chato, viu? Oxi. Eu acho que eu vou montar o bicho hoje. Eu não sei. Mas eu sou muito agoniada. Ainda mais com as coisas do bebê. Muito agoniada mesmo. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. A mamita. Que minha mãe fez. Pra gente. Né? Frango assado. Macarrão de sarginha, feijão e arruíce. Marmita. Essa aqui é de Ronaldo. E a minha... A única diferença da minha é que é... Macarrão comum, sem sarginha. Porque eu não gosto. Ó. Tirei da negócio aqui. Dá pra ver melhor, né? Ó. A mamita tá assim. Essa é de Ronaldo e a outra é minha. É a mesma coisa. Então eu não vou tá abrindo pra mostrar. É a mesma coisa, tá? A gente já terminou de comer. Isso aqui é porque Ronaldo roi o ursinho da cadinha toda. E eu também já terminei. A gente já montou o beiço, tá? Ó. Ele vai ficar nesse cantinho aqui. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá. Essas caixas vão sair daí, né? Ali tá o cestinho de lixo. O trocador com banheira. A cama da gente. Tá assim porque a gente já vai dormir, né? A cômoda. E o guarda-roupa. Depois eu vou fazer um tour específico. Mostrando tudo bem detalhadamente. Tá aí, gente? Ó. A sala tá assim. Tá? E ela vai continuar assim. Vou explicar pra vocês agora o pontivo. Isso aqui... É as coisas de Ronaldo. Ele que vai ajeitar. Quando ele terminar de ajeitar, eu já mostro pronto pra vocês. Daí eu não vou terminar de organizar tudo agora porque eu vou descansar. Desde cedo, gente. Que eu tô... Na luta, né? Desde cedo. Então agora eu vou tomar um banho. E vou descansar, né? E vou deitar e vou dormir. Quando o Ronaldo terminar de ajeitar as coisas dele lá. As coisas do computador, as coisas de gravação. Que ele que ajeita. Sempre ele que ajeita, sempre ele que limpa. Então só ele que ajeita lá. Quando ele terminar, eu vou mostrar. Creio que eu vou mostrar em outro vídeo. Não vou mostrar nesse. Já vou estar encerrando esse vídeo aqui com vocês, tá? Da mudança, né? E a organização eu vou fazer em outro vídeo. Porque senão iria ficar muito grande esse vídeo, né? E é isso, amadinhos. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.